E aí galerinha, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e você sabe muito bem que eu posto muitos, mas muitos vídeos aqui. Bom, na verdade isso é mentira, eu postava muitos vídeos porque eu não tenho muito tempo assim pra ficar postando vários, diversos vídeos. Essa é a minha verdade, essa é a minha realidade. Enfim, vou estar falando com o microfone mais próximo aqui. O que que acontece galerinha? Bom, tem um sabão aqui, não sei que merda é essa. Mas todo mundo sabe aí que a Gê casou, né? Tem pouco tempo que ela casou, deve ter uma semana ou mais, eu acho. Porque ela grava os vídeos e deixa pra postá-los depois, ela não posta assim que ela gravou. Porque tem outros vídeos pra ela postar também, que acredito eu que seja mais interessante até mesmo pros inscritos dela, pra você que acompanha ela, né? Mas, o que que acontece? É bizarro isso que eu ia dizer. O bully teve a audácia de dizer que é casamento arranjado, casamento forçado, casamento fake, né? Vamos dizer assim, como que esse cara sabe disso? Eu conversando com muitos de outros colegas do youtuber aqui, e a gente tava conversando e ele falou, e a gente falou, Como é que esse cara sabe disso? Ele tava lá? Ele tem a documentação? Ele sabe de tudo que aconteceu? Cara, ele não sabe do que que aconteceu. Então, é tipo, essas pessoas que estão fazendo ataques gratuitos na internet, sem saber de quem ou o que elas estão falando. Porque, pega uma coisa, o bully, eu já desmascarei ele uma vez, e tô desmascarando de novo aqui, porque ele falou que a separação da Gé seria uma separação fake. Tanto é, que o mesmo me chamou de esquentador de marmito. Ultimamente, eu tenho comido só marmita gelada. Me chamou de esquentador de marmito, mas eu não ligo. Isso não me afeta, isso não me atinge nada. Mas o cara tem um canal, um canal, um foque em canal, de 41 mil inscritos, e fica falando essas mentiras. Eu acho, né, que os coquetéis começaram a afetar o cérebro. E falando em coquetéis afetando o cérebro, o bully, ele divulgou diversos canais de resenha aí no YouTube, que ele diz resenha, que pra mim são canais de ataque. Nem todos, mas são. Estou. E esses canais estão de tretinha também. Por que ele não fala isso? Que esses canais estão de tretinha. É, não fala. Enfim. E ele inventou mais essa mentira, falando da Gé, né, que é uma pessoa que vocês podem ver nos vídeos dela. Eu tenho um segredo da Gé aqui que eu vou trazer pra vocês um dia, de coisas que vocês não sabem dela, de coisas que ela jamais disse no canal dela. Eu vou trazer isso aqui e vocês eu tenho certeza que vão gostar. Mas enfim. Cara, é absurdo, isso é surreal. Como que o cara tira essa ideia do toba pra falar que aquilo é casamento fake? Ele tava lá? Ele sabe do que aconteceu? Será que, igual eu disse, suponho eu que os coquetéis começaram a fazer efeito contrário, né? Começaram a afetar o cérebro dele. Não só o sistema imunológico, mas também o cérebro do cara. O cara cheio de problema, com a vida meio bosta, vamos dizer assim. O cara tem uma vida bosta. E todo mundo sabe o motivo. E o cara fica inventando mentira. Pra que inventar esse tipo de mentira? Pra que fazer isso? Lógico, por visualizações. Mas ela fica fazendo esses vídeos pra ganhar visualização. Não, seu idiota. Você que faz esses vídeos pra ganhar visualização. Eu faço esses vídeos pra ganhar visualizações. Mas ela não precisa. Ela já tem o público dela pra esse tipo de nicho. Pro tipo do nicho, que é o nicho dela. E agora, a gente não pode chamar mais o Vanderlei de o homem da linguiça. Ele é o homem do quê, então? O cara vende linguiça. É o homem da linguiça. Ou ele é o cara da manteiga. Eu nem sei se ele vende manteiga. Alguém sabe se ele vende manteiga? Cara, pelo amor de Deus. Tipo, raciocina comigo. Como que pode o cara, ele faz um vídeo fake falando que o casamento, a separação, era uma separação fake? Eu o desmenti. Ele fez diversos outros vídeos falando da Jé. Que a Jé fazia títulos e vídeos apelativos pra ganhar visualização. Cara, olha o tamanho do canal dela. Olha o tamanho do seu canal. Será mesmo que ela precisa fazer vídeos e títulos apelativos pra ganhar visualização? Eu sei que tem uns canais aí que estão falando isso. Inclusive, você, seu vagabundo sem vergonha. Por que você não fala pras suas inscritas aí o porquê que você não conversa com a gordinha linda? Fala pras suas inscritas aí. Eu tenho certeza absoluta que elas vão adorar saber disso. Mas você não tem coragem de falar. Você tem aí essas pessoas que ficam te defendendo a todo custo. Ai, ele fala assim do Jussone. Ai, por que que tá fazendo isso? Inclusive, até aquela moça lá da Itália fez um vídeo me citando. Me chamou de um monte de coisa que eu tinha saído. Minha mãe tinha me cagado. Foi isso que ela disse. Porra, nem sabia que eu saía pelo... Nem sabia que eu saía por lá. Mas enfim. Se eu não sabia que eu saía por lá... Porque é bem provável que ela tenha saído. É bem provável. Porque o ser humano não nasce dessa forma. Ela foi e falou isso. Que eu tava fazendo vídeos atacando o Jussone, que não sei o que. É muito patético. Inclusive, a mesma é uma invejosa aí. Ela é invejosa de outros canais, né? Ela não suporta ver canais de resenha crescendo. Que ela começa a ter um xilique, um ataque de pelancas. E de vez em quando ela faz uns videozinhos atacando a Gé. De vez em quando ela joga umas piadinhas envolvendo o meu nome. Eu sei. Eu já vi. Ela frequenta lives. Em algumas lives eu estou. Porque são lives de pessoas que eu também conheço. E essas pessoas não vão me tirar da live. Porque eu também me dou muito bem com elas. E ela tá lá. E essa pessoa é moderadora do canal. Das lives. Eu sei lá como que é. Enfim. E no mais é isso. O Jussone mentiu mais uma vez. Tudo. E ele vem com aquele papinho. Ai, eu tenho um drone que me contou isso. Eu tenho um drone que me contou aquilo. Aí tem aquela mulher lá do mato que fala. Ai, o casamento é uma farsa. É a mesma que foi divulgada pelo bully. Ai, Deus. Como é que vocês aguentam esse tipo de coisa? Eu queria entender como que é possível uma pessoa. Não uma. Acho que várias pessoas ficam fazendo esse tipo de vídeo com mentiras, difamações e calúnias de outras pessoas. O que eu faço aqui talvez possa ser também. Mas enfim, eu não tô falando de mim. Eu tô falando deles. Tudo que eu trouxe aqui. Se eu tô mentindo também. Então também o Brasil e o Portugal tá mentindo. Então o Brasil e o Portugal também. Ele é um mentiroso, sem vergonha, vagabundo. Ele não presta. Tá entendendo? É mais ou menos assim que funciona. Então essas pessoas sempre mentindo pra vocês. Mas prestem muita atenção. A Gé não é. Nossa. Ela é uma santa. Não é. Ela não é santa. Mas falar que o casamento dela foi forjado. Foi mentira arranjada. Inventando coisas da relação dos dois ali. Que a pessoa nem sabe o que aconteceu. Isso é surreal, bicho. Como é que vocês sabem de coisas que talvez nem a Gé mesma saiba? Eu queria entender de vocês. Vocês que fazem esses vídeos. Mas você viu lá? Ele não tava com uma roupa apropriada. E que não sei o que. Ele também é outro rasta chinelo. Que seria... Arrasta chinelo. O que seria um arrasta chinelo? É que pessoas que andam com chinelo demais de segundos são pessoas que não trabalham assim. Viviam fazendo sempre com o Paulo da Dai Ferreira. Eu nem sei se ainda faz porque eu não tenho acompanhado. Mas enfim. No mais é isso. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você sabe dessas mentiras que eles falam a respeito da Gé. E do novo marido dela. Beleza? Tô ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. E se você não é inscrito, se inscreva. Um abraço do Léo. Insane Sagaz. Valeu. Falou. E até mais. Tchau. E aí